Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Lintas. Negócio seguinte, galera, você tá precisando de um jogo baratinho pra você? Então eu vou indicar uma loja pra você, vem cá que eu vou te mostrar. Aqui galera, é meu games barato. A loja tá há 9 anos no mercado, beleza? Tem vários games aqui diversos pra você, como PS4 e PS5, beleza? Se você quiser mais jogos, vem aqui, beleza? Olha certinho. E tem a barra também, aqui ó, de categorias, tá vendo? As categorias tem desde ação até RPG, simulador e vários games aí pra você, beleza? Então se você falar que veio pelo Lintas RR Game, você tem 10% de desconto. O link vai tá na descrição, vai ter o telefone também do WhatsApp do Lucas, procura ele que ele vai te atender. Com muito carinho e muita atenção, beleza? Muito obrigado. Sob, galera, quem fala é o Lintas. Negócio seguinte, eu vim com o Sonic de Master System, espero que vocês gostem da nossa gameplay de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Gente, eu queria muito agradecer por você estar assistindo aí o nosso canal e que Deus abençoe você e sua família, beleza? E outra coisa, se vocês puderem deixar seu like e deixar também um joinha e se inscrever no canal, eu fico muito feliz. E outra coisa, gente, compartilha com seus amigos, chama aí pra nossas gameplay aí. Talvez esses dias eu até voltar aí com as lives, mas espero que vocês gostem, beleza? Então, que o Senhor abençoe grandemente essa gameplay e vamos começar agora. Já começamos no Grill Hills, sei lá o nome deles, o bacalhadeceiro aqui. E... Vou pegar as moedinhas aqui, né? No total nós estamos com 24, 24 moedas, 30. Galera, lembrando que eu vou tentar pegar o máximo de moedas que tem essa parte aqui, velho. O que que acontece? Esse Sonic aqui... É interessante que a gente... Siga o máximo de vida, porque chegar lá na frente é embaçado pra caramba. Tem um esquema, galera, se você pegar essa botinha aí e apertar pra frente na hora que subir nessas paradas aqui... Você já passa lá pra última fase, pra passar da fase, sabe? No total, 67 moedas. É isso mesmo. Aqui é meio embaçado. Olha lá, falta um pombinho aqui que é fogo, velho. Sempre dá uma cagada na gente. Nossa, eu já vi eu cair no poço. Ah... Aqui tem que ficar ligeiro. Aqui é uma televisãozinha. Com a vida. Aí. Aqui, se de caso não for pro saco, a gente vai começar daqui, entendeu, galera? Aí. Bebeu mais uma vidinha. Aí, aí, o pombinho cagão. Quase. Quase que eu levo uma cagada do pombinho, velho. É, fogo. Opa, mais uma vida, hein? Seis vidas, hein? Conseguimos seis vidas já no começo do jogo. Isso é interessante. Então, vamos lá pra terceira fase. Essa parte dessa fase é engraçada, viu, galera? Ele vem, puf, leva o trupecão, aí cai lá embaixo. Olha o... Essa época era boa, hein, galera? A época que tinha boleto só pros pais nossos pagarem, velho. E aí, a gente ficar só de boa. Jogar um videogame. Era bom, né? Cê tá todo. Hoje, o bispega. Hoje tem que ralar com burra. Vamos lá. Aí. Se não for pro saco, né? Começa daqui. Olha lá. Olha o pombinho. Olha o pombinho que caga. Bicho, deixa esse fio de pomba aqui. Peraí, toma. Aqui, agora, nós vamos pegar uma paradinha muito louca, galera. Vem aqui, ó. Olha ali, ó. Pegamos a primeira esmeralda do jogo, galera. Então, primeira esmeraldinha do jogo, do nosso detonado, do Sonic 1, do Master System. Eita. Lembrando que nessa fase aqui, você pode pegar as moedas aqui, que não tem vida, galera. Não tem vida com moeda, entendeu? Ali, eu tinha que ter pegado um negócio aqui, ó. Deixa eu descer lá de novo. Aqui, ó. Não sei se é 88, no máximo, de moedas nessa parte do jogo aqui. É mais ou menos isso aí, galera. Na verdade, são 98. Então, tem um bonizinho, um bônus básico aqui pra gente. Nós vamos tentar ver se a gente pega... É... O Continue e uma vida. Nesse bônus. Será que a gente consegue? Vamos lá ver se a gente consegue pegar. Já tem um minuto pra nós dar um rolê aqui, pegando essas paradas aqui. Eu gosto, galera. É o quê? Eu gosto de ir lá e já pegar logo o Continue. Pra gente já ficar com ele, entendeu? Porque aí nós temos o Continue na mão, é melhor ainda. Eu gosto de ir lá aqui. Olha isso. Eita. Não tá na roça agora. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus. Ae, 25. Acho que aqui dá pra gente pegar aqui e ganhar uma vida, não dá? Aê. Ô, glória a Deus. Vambora. Então, conseguimos um continue Desculpa aí, galera Um continue e uma vida Beleza, agora Olha lá, um continue Agora eu vou enfrentar esse fio de pombo aqui Agora Nosso Ignis Não sei se aqui tem uma vida É aqui mesmo Nove vidas Vamos enfrentar o nosso amiguinho No começo, essa esposa aqui Ela é meio ramelão, sabe? Bem facinho Depois vem dificultando a vida da gente Dois Dois Quatro Cinco Seis Seis Vamos lá Mais um morreu Bom Mamão com açúcar, né, gente? Então Fica aí A dica pra vocês Bacaninha Dar uma pregada aqui E vazar E vazar Então Nessa primeira Parte da gameplay A gente Conseguiu Pegar uma esmeralda Né? No total de uma esmeralda E nove vidas Desde a fase 1 Desde a fase 1 Vamos cagão Cagão Oh, bicho Ainda bem não é conseguir Nossa boinha de volta Mata 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 Esses piranhas Que é Aqui a gente tem que ficar bem ligeirinha Por quê? Tem uma parte aqui Que a gente Eu não sei se é nessa parte Ou é na segunda parte Que a gente vai pegar uma Esmeralda, sabe? Então Dá uns lag Gente do céu Pra você ver Nessa Nessa época Eu já tinha lag No jogo Eita Penga Eu não vou meter o louco E lá Pra tentar pegar não E aí Vamos matar aqui Dez vidas Opa Tem uma vidinha ali Galera Eu tô tremendo Igual o bambu verde Pior que dá uns lag O lag aqui Tá muito brabo Aí mesmo Onze vidas Olha lá Olha lá Esmeraldinha Sabia Que era aqui Olha aí Mais uma esmeraldinha Olha aí Gente Segunda esmeralda Do jogo Então Na segunda parte Do jogo Pegamos uma esmeralda Conseguimos Duas vidas No caso Duas vidas Duas vidas Um na televisão E na argolinha Eu vou tentar ver Se eu consigo chegar Até 15 vidas Galera Mas é muito difícil Aqui tem um fio de ponta Que é espinhadinho Olha lá Consegui matar Esse Esse cara faz isso Já pra nós Se lascar Olha Quase que eu levo A cagada Do pongo Vai Vai dar tempo Dá tempo Dá tempo Quase que eu levo Uma cagada Do pongo Aê Aê Dá tempo Dá tempo Dá tempo Aê Ai Aê Vamos pegar Um Breguer night Aqui Aê Eita Caçambola Agora Agora... Nossa, essa parte aqui é embaçada, velho. Aí. Aí, ó. Quase. Tem hora, gente, que dá um lag, entendeu? Eu não vou tentar pegar ali, não. Não deu pra pegar, não, gente. Aqui tem uma vida, velho. Acho que é uma vida aqui, ó. Pra televisãozinha. Não sei se essa parte... Não, não é essa parte, não. Olha, não deu pra pegar, hein. Caramba, hein. Aí. Aí, pegamos uma vida. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Aí. Não dá nem pra vacilar ali, pegar aquelas moedas ali, não. Olha lá. Olha o lagzinho que tá embaçado. Isso é do Master Seeds, galera. Tem base. Então pegamos... O quê? Uma vida? Mais uma vida. Então, total 14. É isso mesmo? Desculpa aí, gente. 13. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Oh, meu Deus. Tô menos uma vida. Oh, meu Deus. Vacilo. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. É no máximo quatro só. Uma, duas, três. Eu vou vacilar, não, gente. Pela hora eu fui vacilar pra dar mais uma e morri. Então, morreu. Nossa, trágica, trágica, trágica. Perdeu uma vida. Caramba. Agora, eu vou mentir pra vocês, não. Essa fase aqui é embaçado, mas é o Dark Souls do Sonic. Você que gosta de Souls, você tá no lugar certo. Que é o Dark Souls do Sonic. Meu Deus, aqui é embaçado com força. Até que essa primeira parte aqui não é muito, muito assim, não, gente. Mas... Mas a segunda parte é embaçada. Então, vamos lá, né? Recuperar a nossa vida que a gente perdemos. Olha aí, vai. Que desgrama, mano. Meu Deus. Ô, Jesus. Peraí. Eu só não lembro. Ainda mais essa parte, se delega, tá na rosa. Ali tem uma esmeraldinha ali, vocês viram, né, cara? Então, vai ter que ir lá e dar um rolê lá, pra pegar aquele trem. O negócio é aqui, ó. Mais uma esmeraldinha. Então, mais uma esmeraldinha. Então, mais uma esmeraldinha. E aí. Oh, meu Deus. Esse trem penotiza a gente, né, irmão? Se esse trem der essa cachoeira aí, misericórdia. Chega a dar lag no zóio. Dá uma cãibra brava no oi. Cê tá doido. Olha lá. É, vem o garaguejinho que não dá um estilingado em mim. Será que não consegue? Aí. Aí, 80 pila de... 94. 34. Aí que eu sempre levava uma pancada dessa piranha, galera. Olha lá. Ela sabia. Nossa, velho. É de lei, galera. É de lei fazer isso, mano. Se você chegar aqui, não faz essa cagada que eu fiz, não. Sempre vocês pulam antes. Por quê, galera? Isso aqui eu acho que já era um... Na época. Isso aqui já era pra se lascar mesmo, pra lascar com a sua vida. Aí os caras já fizeram aquilo, sabe? Você tenta pular, entendeu? Tipo assim... Como se diz? Você tenta pular... Aí se lasca, entendeu? Aí tem que fazer igual eu fiz agora. Tem que pular antes. E aí... Nossa... Parece que não consegue ganhar uma vida aqui, né? Mas é meio difícil. Conseguimos. Recuperar pelo menos a vida que nós perdemos, né? Nossa... Agora... Agora... Você pode juntar Sekiro, Bloodborne... Todos os tipos de Souls. Se você tiver em sua casa aí que... O negócio é louco agora, viu? Olha o parte xarope, essa parte aqui. Por quê, galera? Se a tela comer aqui, ó... Igual eu fiz aqui agora... E você cair, você morre. Sem direito a nada. Por isso que eu nem vou vacilar aqui, não. Por isso que eu nem vou vacilar aqui, não. Tem que saber o que que você vai pular aqui, velho. E aí, ó... Esperar esse... Visorinho soltar ali o... E aí, ó... O bafinho do mal deu. O que que acontece, galera? Muitas das vezes... Você vai tentar pular ali... E o toquinho cai... E você se lasca. Então... Tem que ir na manha. Engraçado que eu queria uma vida aqui. Se eu não me engano, tinha uma vida aqui. Outro lugar também que... Muito negro morre. Você vai tentar pegar a golinha... Você pula nesse negócio aqui... Cai... Pum! Boa! Tá vendo lá como que que acontece lá? É... Aí, ó... Outra parte também embaçada. Essa aí, ó... Você pega a vida... E a mola joga você lá no... No... No mato. É um... O caramba, velho. Eu achei que tinha uma golinha aqui. Uh, meu Deus. Eu não quis pegar ali o... O negócio não, gente, porque... Se a gente morrer, dá pra me... Recuperar algumas coisas. E aí E aí E aí E aí E aí e aquela hora eu avisei e aquela hora eu avisei e eu caí na própria madrinha minha então vamos lá começando desde o começo aí para gente recuperar nossas nossas argolinha E aí E aí E aí E aí e vamos se colocar aí que o Sonic é um tipo um sou da época nossa de da dor da da quando a gente era criança né gente que nunca já passou raiva que é jogo eu mesmo passei raiva com burro e não só passei raiva mas passei noites noites e noites jogando esse jogo e aqui gente ó lego lego E aí, agora eu consegui passar sem morrer, né, gente? E aí, eu acho que a gente passou, será? Passamos, acho que vai dar um bônus, que acho que acima de 50 é bônus. Então perdemos 2 vidas de vacilo, quer dizer, recuperamos 1 e perdemos ela, né, no caso. Então nós temos que ganhar mais uma vida aqui. Então eu vou tentar ganhar uma vida aqui, galera. Pegamos um continue, lembrando que para você pegar o continue, você tem que passar pela aquela plaquinha lá, viu, senão vocês não tiveram. Olha, eu querendo pegar a vida. É onde eu vou me lascar ali, ó. Aí, consegui. Então não pode perder a oportunidade, não. Pronto, pegamos uma vida e pegamos um continue. Então, no total, 14 vidas e 2 continues. Tá bom. Esse boss aqui, gente, você tem que ter uma paciência de Jó, porque ele é chato com burra. Sabe, gente, você tem que ser paciente, esperar mesmo. Olha, solta a bombinha, aí você vai lá, olha lá, vacilando. Meu Deus do céu, velho, o lag, o que mata é o lag, mas tá bom, vai. Eu vou saber que eu ia morrer por ele mesmo, dele mesmo, tá bom. Aí, o esquema é esse, ó. Aí. Eu tenho que tomar cuidado para não levar a pregada. Tem que ser paciente, deixa eu soltar as bolinhas dele, ó lá, ó, quase que eu me lasco. E aí, se você tem que tomar cuidado para não levar a pregada. Não tem que tomar cuidado, não. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Uma dica que eu dou pra vocês. Nunca chega aqui e tenta pular, não. Vão dar ruim. Então, vocês vão tomar um aqui, ó. Uma distância e pula. Entendeu? Porque se morrer, é boss de novo. Faz todo sofrimento de novo. Beleza? Então, não morra. Eita! Nossa! Agora é passada, hein, galera? É doído. Doído mesmo. É chato. Agora eu não lembro onde é a esmeralda desse jogo, dessa fase, galera. Eu vou tentar ver se eu lembro. Que a exploração dessa fase aqui, ela é bem xarope. Fora que você tem que tomar muito cuidado. Bom, aqui mesmo, ó lá. Já pegou um gásinho ali. Lembrando, galera, que essa fase não dá pra ficar vacilando, não. Tipo... Tipo... Tentar pegar moeda, não. Tá vendo? Ó. É muito imprevisível. E o ruim que mesmo, cabóia... Você pode levar uma pregada, entendeu? Você pode morrer sufocado, no caso, não. Aí, bicho. Vai descer, não? É muito lerdo, bicho. Ai, ai, ai. Ai, ai. O desencargo de consciência. Eu vou pegar uma bolinha aqui, galera, ok? Vamos lá pegar outra bolinha. Olha. Esse bicho é chato, meu. Eu tenho que esperar ele soltar todos esses Breguer Knights deles. Aí, beleza. Soltou tudo. Aí, tem que pegar aqui a bolinha. Pior que tá... Hum... Tá arriscado eu levar uma pregada. Aí. 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 Boa. Vai, 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 vai. Aí. Aí. Ó. Vacilão. Nossa. Ó lá. Quase, hein? Eu sabia! Desculpa aí, gente, pela tosse! Eu vi uma vidinha! Então é isso aí! Eu creio que eu não ganhei vida! Eu ganhei um sorrisinho do Agnes! Mas tá bom! Você viu isso? Eu pulei! Então vamos lá, né? Mais uma vidinha! Aê! Tô louco, meu! Tem uma argolinha aqui pra gente pegar! Vamos levar uma pregada! Ah! Esse bichinho é xaropa, hein! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Corre! É, bicho, essa parte que é embaçada! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha para você ver como é que é sacana o trem. Ainda tem que tentar pular sem levar a pregada dos bichinhos. É fogo. Vamos pegar aqui 30 argolinhas. Vamos pegar o bichinho, vamos pegar o chamehameha logo. Olha ai. Olha lá o Sonic e Michael Jackson andando de costas. Vamos pegar o chamehameha. Acho que agora dá para a gente matar ele. Agora, galera, eu não estou lembrando aonde que pega a esmeralda dessa fase. Tem uma área que não seja difícil, né? Eu estou na roça. Vamos pegar o chamehameha. Eu achei que pela dificuldade... Eu achei que pela dificuldade a gente ia pegar a esmeralda, sabe? Mas aí deu azar de novo. Nossa, vai, vai bolinha, bolinha, bolinha. Pelo amor de Deus, bolinha. Aparece aí, moça. Aí. Uh, quase, hein? Oh, oh, oh. Olha a pregada. Nossa, você fica muito lento, gente. Embaixo d'água. Vai, 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 boninha Eu não sei se eu tô com muita sorte ou ou quarec O que? Ó, legal, legal, legal. Olha, eu sabia, velho. Ó lá. Ó, não tem base não, velho. Um jogo desse é fila da mãe demais, meu Deus. Olha o jogo, ó lá. Nossa. Não tem base não. O jogo fica numa alegreza quando... Não tinha jeito, gente. Não tinha jeito. Tinha acabado o negócio. Aí o que eu tinha que fazer? Ou... Ou eu ficava com as minhas argolinhas, né? Peguei 10, tá bom. Ou eu ficava com as minhas argolinhas ou pegava a esmeralda. Eu opinei pegar a esmeralda, né? No caso, né? Então, descobrimos onde é a esmeralda da parte da água. Então, eu não lembrava, gente. Então, eu não lembrava, gente. Falando sério. E também, eu não me lembro como... Eu não me lembro como matar a esboça. Esboça aqui da água. Nossa, você tá doido? Não, não, não. Se for vida, vai ficar lá. Eu não vou pegar, não. Você é louco. Compensa esse tanto de risco, assim, pra pegar uma vida, não, gente? Nem vai ficar lá. É uma vida mesmo, tenho certeza. Vamos lá. Uma. Ah, morri. Ai. Tá bom, vai. Então. Me lasquei. Por que que eu gosto de pegar a vida, galera? No começo do jogo. Porque vai chegando no final, o negócio vai ficando estreito. Uma. Duas. Olha, velho. Puts. Nossa. Trágico, trágico. Então, vamos lá. Duas horas depois. Vamos. Nós estamos quase lá. Acho que eu não vou tentar pular meus bichos lá, não. Vou tentar sapecar aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Eita. Trágico. É hoje, viu, galera? É hoje, é hoje, é hoje. Esse boss é chato, velho. Dois. Olha. Mentira, meu. Como é que eu jogo a bombinha pra lá? Então, não acertou três, né? Então, quatro. Cinco. Seis. Conseguimos. Conseguimos. é bicho essa fase ela é chata um porra um lugarzinho ruim para explorar velho o que que o pensou pegar a vida mas tá bom vai é fogo e aí 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 eu vou tentar ver se eu consigo recuperar nossa vida né e aí ae 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 aeger Então é isso aí Opa Por que, hein Não vai me dar bônus mais, não Tá bom, vai Não vou chorar, não No próximo aí eu vou ganhar mais uma vida Tem uma parte aqui, galera Que é mais que um labirinto, sabe É bem embaçado Não sei se é aqui Sabia Opa, havia uma argolinha aqui embaixo O gassismo tem base Como essa parte é xarope Olha lá Desculpa aí, gente O que O negócio te Impulsiona A pular errado, tá ligado Olha lá Olha lá Ai, ai Doideira Vamos ver, né Posso ser agora Como é que começa Vamos aqui embaixo O que é que acontece O que é que é que é que é Que é um labirinto, gente O que é que é que é que é Doideira E aí, olha lá, já existia a pepa nessa época, galera. E aí, olha lá, já existia. Vamos lá, entendeu? E aí, olha lá. E aí, olha lá. Pronto. Está aberto aqui. E aí. Prontinho. Um labirintozinho de xarope, mas... Foi bacana, vai. Nós conseguimos... Aí, olha. Esse boss aqui, galera, ele não é muito xarope não. Por quê? Na verdade, ele é nem um boss. A gente só tem que sair fora daqui. Entendeu? E não precisa enfrentar nenhum boss. Só isso. É só sair desse labirinto. E aí. 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 A gente sobe aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Mas essa parte aqui, ela... Ela... Requer paciência. Céu. Já tá vendo os raios aí, né? Óh, que é bem embaçado! Ai! Ai! Hmm... Tentei o máximo. Eu acho que eu perdi uma esmeralda, também. Não peguei a esmeralda daquela fase. Bacilei, hein? Nossa, eu vou passar logo dessa fase, galera. Ela é chata demais, moço. Eu vou passar logo dessa fase. Eu vou passar logo dessa fase. Eu vou passar logo dessa fase. Eu acho que eu perdi. Perdi a esmeralda daquela fase, galera. Nossa. Podia ter pegado todas, hein? Bacilo, velho. Aqui é embaçado, viu, gente? Ah, meu. Pulei, meu. Ah, eu vou gastar minhas vidas todas nessa última fase. Ai, 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 ai. Olha como é que o jogo é fino da manha. E ai, 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 ai. E ai, 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 ai. Agora que eu lembrei, é por baixo que nós pegamos a esmeralda ali. Dá muito lag aqui ó. Ai moço, estoura estranho. É, não peguei a esmeralda também, vacilei. Era para ter pego as esmeraldas. Tá bom, vai. Aqui galera, quem não sabe, acho que já é o último boss. Aqui tem que ter uma paciência, galera. É só um golpe, só um que você dá, tá vendo? Lá, tá vendo? Oh, uxi. Beleza, vai. Tchau. 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 Zeramos o Sonic 1 de Master System, gente. Aí, ó, tá vendo? Perdemos vida com força. Então, é isso aí. Então, é isso aí, galera. Zeramos o jogo aí. Sonic de Master. E, espero que vocês tenham gostado aí da nossa gameplayzinha básica aí. Eu quis ir com esse jogo, galera, porque é um joguinho que marcou muito a minha infância. Não só a minha infância, mas a minha adolescência também. E o meu filho gosta muito desse jogo, que é o Sonic do Master, né? No caso, ele gosta muito de Sonic, gente. Então, esse jogo aqui é... Tocou no meu coração de estar vindo jogar nele aqui no canal. Espero que vocês gostem aí desse jogo bacana. Quem puder, deixa seus comentários. Deixa seu like. Isso aí é muito bom. Eu fico muito agradecido mesmo, gente. Beleza? Muito obrigado a você que sempre tá aí, participando do canal. Sempre tá dando, deixando seu joinha, seu like. Isso é muito bom, gente. Fico muito feliz mesmo, de coração, galera. Então, gente, se vocês quiserem deixar uma sugestão de qual jogo que vocês querem que eu jogue aí, retro, no canal, eu vou estar jogando, beleza? Então, é só dar um toque aí, que eu sempre vou estar jogando pra você que é inscrito do nosso canal, beleza? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso Sonic. Muito obrigado. Fique com Deus. E é nóis, lindas e a Red Games. Tchau! Tchau!